A estrutura abaixo representa um carbo-cátion. O que é carbo-cátion? Cátion é carga positiva. Cátion, carga positiva. Carbo vem de carbono. Então, a carga positiva que está no carbono, essa aqui. Por isso, se chama carbo-cátion. O qual pode ser formado em reações de substituição de aletos de alquila com espécies químicas nucleofílicas e na presença de solventes adequados. Essa história toda aqui não precisava. Ela só quer o quê? Analisar a estrutura para saber se a geometria dessa estrutura. Então, a gente tem três nuvens eletrônicas, as três, com átomo ligado. Não tem par de elétron livre. Isso significa que, em 3D, ele vai estar o mais afastado possível, na forma trigonal plana. E a trigonal plana é a letra D, D de dado.